. 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 Quadra kill! Quadra kill! Quadra kill! Quadra kill! Quadra kill! Quadra kill! Oi boneco, anda, anda, anda Ah, finge deixa esse pé, pô Ah, finge deixa esse pé, pô Ah, finge deixa esse pé, pô Ah, o boneco do cara tá correndo mais do que a minha lentidão, pô Ah, o boneco do cara tá correndo mais do que a minha lentidão, pô Ah, o boneco do cara tá correndo mais do que a minha lentidão Ah, o boneco do cara tá correndo mais do que a minha lentidão Ah, o boneco do cara tá correndo mais do que a minha lentidão O que é isso? Porque o cara só sabe jungle, imagina se ele não soubesse jungle. O que é isso? 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 E aí ele vai voltar pra nossa Agora fodeu, o cara tem um level inteiro na minha frente E aí 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 Cara, você é doente mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como é que pode ser cansado assim mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito burro, maluco. O cara queria enfrentar o boneco que tinha minha ult. Oxi! O cara não tem TP? Coisa boa! Coisa boa! Viva! E quem é mais rápido do que eu não canalizo, seu deus é 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 Ok Por um instante eu achei que era aqui a ult do Do cornão lá Mas eu não sabia que não era, porque eu vi ele no mapa Como assim? O Anas beitou, ele veio pra cima Fiquei com medo E ainda me percurra Depois que joguei de... joguei muito de Jayce, Elise... Jayce, Elise, Yasuo, Irelia antiga, Gepeta antiga Gepeta foi o terceiro pick, mano E aí 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 A Mumuzinho Bala A Máscara dá bom aqui também Eu vou lançar meu mejazinho aqui Para a gente nem saber Puta, ela deve trabalhar Quadra kill Na hora certa esse mejai hein Penta kill Penta kill Penta kill Penta kill Piranha Era meu segundo peta E aí E aí E aí E aí E aí E aí